O que mais também me chamou a atenção no velório é a quantidade de pessoas chorando muito por ele, você vê que eram pessoas da família. Eu fico pensando o quanto que esse menino pode ter tentado pedir socorro ou pediu também. Eu vi numa das reportagens que familiares falaram que o problema ali é que ele não gostava do jeito do menino, que já tinha ali denúncia de maus tratos e acho que talvez a mãe ali, se não ativa, omissa nisso. Era a família, não estava falando assim, é o indivíduo, eles não gostavam daquele jeito dele. Não gostava do menino ser o que ele é, você assim, ai meu Deus. E da calma que ele estava quando a mãe chegou, né? O padrasto, ele não tentou fugir? Não, ficou lá, ele está chegando. Ele não tentou mentir? Nada, omitir, mentir. Isso é muito providencial também, né? A mãe sai, quando ela volta, aconteceu, acho isso muito interessante. Quanto tempo ela ficou fora, né? Por que ela saiu? Onde ela estava trabalhando? Como foi no dia anterior? É. Quando foi? No dia que o Conselho do Telastro foi lá e tal, não sei o que lá, um ano atrás, como foi no momento que eles ficaram sabendo? Exato. E como foi dentro de casa? Então, assim, exatamente. E aí dentro de casa... Porque, assim, que história é essa? Como é que isso aqui, olha lá. A escola me chamou. O que você foi falar lá? O que você fala lá? Você entende, gente? É por aí. Olha o terror desse menino. Se o órgão que você procura não é eficiente, essa criança sofre mais ainda. Sofre mais ainda. Porque a família vai em cima. Vai e fala aqui, olha aqui, e parte para cima do menino. Você nunca mais vai falar isso. Porque agora você vai falar isso. Porque eu vou te matar de pancada. porque você foi falar isso. O menino sofre ainda castigos por ter comentado na escola. Tem isso. Por isso que esse tipo de serviço, gente, de proteção, de órgão que se propõe a fazer isso, ele tem que ser eficiente e rápido. Hoje, as coisas estão assim, gente. Não dá para você ficar de boca aberta, dormindo, olhando para cima. A coisa tem que ser rápida, Beto. Eficiente, pontual, cirúrgica. Como é que é? Eu vou lá fazer. Olha, assistente social vai passar toda semana aqui, não sei o dia. Não é marcar, não. A quarta-feira eu estou aqui. Então, quarta-feira está tudo muito bom, né? Não. Eu vou passar aqui na incerteza. E quero saber o que está acontecendo. Esse tipo de serviço, para ser eficiente, tem que ser assim. Agora, está anotado. Ah, mas sabe o que é? Eu tenho 15 mil casos para ver. Bom, então, o Estado, quem é responsável por isso, que faça concurso, que coloque gente preparada nesses cargos. O Conselho Tutelar tinha que parar de ser coisa eleita. Porque só a religião que está sendo eleita. Tem que ser pedagogo, psicólogo, tem que passar por concurso público, tem que ter coisas assim. E, olha, tem que passar por uma avaliação muito boa, para você não pegar gente que fique reproduzindo esses comportamentos machistas, sexistas. Exatamente. Porque o cara pode ser psicólogo, gente. Ah, eu tenho pós-graduação, PHD e tal. E o cara é homofóbico. O indivíduo é... Não, o cara é pedagogo. Esse homem é esse... Que é o pedagogo? Cirilo. É Cirilo? Ou é Cândido? Não. Não dá para chamar a pessoa de nada Cândido e matar o menino desse jeito, né? Não, Cirilo. É Cirilo. O Cirilo, ele é pedagogo. Ele poderia estar dentro de um conselho tutelar, dentro dessa norma que a gente está falando. Levando a homofobia dele para... Agora, o delegado falou que ele ainda está estudando se é um crime de homofobia. Gente, o menino sofreu o que sofreu porque ele brinca de boneca. Então, o que acontece? A escola falou isso. Familiares falaram isso. O lance aí era o fato dele brincar com boneca. Era torturar por conta disso. Exatamente. Que a família não aceitava esse jeito. Talvez ele tivesse um jeito mais delicado. E daí... Uma pessoa que tem prazer de torturar, eu posso te pegar e falar, vou torturar você porque você é loira. É. Amanhã você pinta o cabelo de preto. Eu vou buscar outro motivo para te torturar? Outro motivo. Porque é um prazer quem tortura. Claro, porque é um prazer. É o sadismo. Sadismo. Sadismo, ele está ligado ao sexo. Então, não precisa necessariamente... Você está tendo relação com a pessoa, mas tem a energia sexual por trás disso. E o prazer... Meu querido, o que é sexo? É prazer. Entendeu? Então, o fato de você bater, machucar... A não ser assim, personalidades psicopáticas. Aí é outra história. Mas o psicopata não age desta maneira. Ele é muito mais frio-calculista. Não, ele é frio-calculista. Então, ele gosta de ver o outro sofrendo, mas ele até mexe os pauzinhos para que outro faça no lugar dele e ele fique apreciando aquilo. Então, não dá para pegar um homem desse e falar assim, ah, ele é um psicopata. Não. Ele é cruel mesmo. É um ignorante. Não é falta de informação. Isso é falta de caráter. Porque, principalmente, um homem ainda que estudou pedagogia. Como que tivesse estudado qualquer outra coisa. Hoje, gente, nada é por falta de informação. Você tem na palma da sua mão para procurar joguinho, para fazer TikTok, para gravar dancinha, para ver mulher pelada, para ver homem, não sei o que. Você faz. Agora, procurar a informação correta, não. Pera um pouquinho. O que é isso? Homofobia? Qualquer coisa. Se faça uma pergunta para o Google, o Google hoje é o nosso dicionário de antigamente. Corre para o dicionário. Ele é mais do que isso. É uma bola para ver o futuro, aquelas coisas. É o seu... Sei lá. Você pergunta e ele responde. Ele responde. É uma coisa. É um oráculo. É um oráculo, exatamente. Ele é o nosso oráculo hoje em dia. É o nosso oráculo. E você ainda tem que checar, claro. Porque ele vem com uma série de informações. Tem aquela que é correta, que não é. Aí você tem que ligar os neurônios e tal e perceber o que é. Você pega uma coisa e vai checar. É porque, na verdade, ele não vai te responder. Ele vai te trazer respostas. É. E aí cabe a você dizer qual que você... Exatamente. Qual que você filtrou e é a mais correta. Agora, hoje, então, a questão não é falta de informação. O outro garoto sai para trabalhar. Ah, ele é gay? Tá bom. O cara mirradinho. É uma pessoa... Rapaz. Jovem, pequeno. Você vê que ele é pequeno. Então, o cara vai sair de cinco horas da manhã porque ele é cozinheiro, gente. Ele está indo trabalhar. Aí vem um cara todo sarado. Lá já engancha nele ali, segura. E ele está tentando soltar. Ele ainda comentou, olha, eu não sei se ele estava armado. Eu senti realmente alguma coisa me machucando as costas. A perna ele falou, mas eu não sei. E ele ficou até apavorado porque o pai dele parece que foi morto dessa maneira, com faca e tal. E o cara não deixava ele sair. Que absurdo. Você está na frente, com câmera ainda. A pessoa perde a... Perde completamente o instinto. Será que quer ser visto, Rosane? Eu acho que não, porque ele disse o seguinte, que quando ele falou, olha, tem câmera tentando sair... Isso daqui não é o Luiz Felipe, tá? Essa é a história que a gente falou. A história do rapaz. Do cozinheiro. Do cozinheiro que foi praticamente estuprado na frente do prédio dele por um indivíduo desconhecido. O cara chega lá, tem lá, abaixa a roupa. Ele vai abaixando a calça do cara. É, já tinha... Abriu o zíper. Não sei se pôs a pingola para fora, mas abriu o zíper, não deu para ver. Mas já estava querendo tirar a roupa do rapaz. E ele, desesperado, ele fala a câmera. Aí ele vem arrastando. Ele vem arrastando. Olha a situação. Vocês precisam ver a cara do rapaz, do menino. Ele vem arrastando, tentando tirar da câmera. Ele não o sacou. Ele estava tão envolvido. Ele vai olhando para trás, ele vai puxando os braços. Ele vai puxando e aí o menino faz o sinal, a vítima faz o sinal, o rapaz, o Uber e o Uber que ajudou. Ainda pegou e falou, meu, o que negócio é esse que está acontecendo aqui? Hoje não é muito divulgado, mas na minha época, nessa minha história de lidar com crime, nós tivemos vários casos de garotos serem... Então, o sexo também é uma forma de você até matar o outro. Tem um caso famoso de um menino que foi estuprado por 15 homens. Um garoto. Morreu. Meu Jesus. Nós estávamos comentando aquele outro caso lá da borracharia. Gente, umas brincadeiras que não são brincadeiras. Isso não é brincadeira. Eles vão argumentar depois que são brincadeiras. Ah, faz favor. Brincadeira, você inseriu aquele negócio de pressão do ar, de encher pneu, inserir no menino. É claro que o menino morreu. Estava achando que ia fazer o quê? Virar um balão, subir? Não tem cabimento isso, pô. A pessoa não tem noção do que está fazendo. Essas brincadeiras sempre existiram. Brincadeira quando todo mundo está se divertindo junto. Exatamente. E não você usar uma pessoa para se divertir. O que eu vi que me incomodou durante o meu período na escola, porque eu fui uma pessoa privilegiada, eu nunca vi manifestação de racismo, de qualquer tipo de preconceito na escola. Eu passei, eu estudei anos na mesma escola. A gente fazia isso. Mas tinham negros na sua escola? Tinha, Beto. Não eram muitos. Tinha acho que três ou quatro. Na minha tinha um pouquinho. Do bairro, que era um bairro de japoneses e italianos, de pessoal, porque tinha ali a cooperativa de Cotia, tinha a Chacra do Joca. Então tinha muito italiano e japonês. Mas tinha uma família na minha rua, tinham duas famílias, uma bem em frente à minha casa e um pouco para baixo, tinha uma família de negros. Eu nunca vi. Eu descia com a menina, que era da família, uma menina negra, que a gente ia para a escola e voltava. E era todo mundo assim. Eu nunca vi. Mas eu vi um rapaz que tinha lá que ficava querendo encochar os meninos. Ah, isso. Que horrível, gente. Aquele negócio me incomodou tanto. Eu falei, pô, eu dou vontade de pegar essa cadeira aqui e tacar nele, para ele parar com isso. Porque todo mundo ficava incomodado. Os meninos. Não, lógico. Mesmo que você for gay, você não quer isso, gente. Mesmo que for gay. Você não quer, gente. Não é pelo fato de você ser homossexual, que você não está nem vendendo, você está distribuindo. Não é isso. Mesma coisa prostituta. Lembrei da surfistinha, que falou, hoje eu não estou nem dando. Hoje eu estou na liquidação. Eu estou distribuindo. É liquidação. Nenhuma prostituta, nenhuma garota de programa é obrigada a ter uma relação com quem ela não quer. Ou um garoto também. Sim. Então, por que isso? E ninguém tem o direito de destruir o outro apenas por ele ser. Quem ele é. Não pode. E as crianças, gente, tem gente que faz isso, que se incomoda até com crianças muito pequenas. Uma menina, uma criança pequena, menina ou menino, ele vai brincar com aquilo que é interessante. O problema não é o, sabe, o brinquedo. É o que ele está vendo ali. É o lúdico. Ele pode estar escrevendo historinha. Ele pode brincar de carrinho, porque é bonitinho como eu. Eu achava aquele negócio muito interessante, porque abria portinha e não sei o quê. Eu era doido por causa daquilo. Eu fiz a coleção para o meu filho. E você pode também estar mais coligado para um feminino, para mais um masculino. Exato. E está tudo certo. O motivo de ele ter ido brincar de boneca é dele. É dele. E acabou. Ele não está roubando carteira de mãe e pai. Ele não está se drogando. Ele não está sendo desrespeitoso. Ele está fazendo algo que ele curte ali. Ele está sendo sacana com ninguém. Ele não está encoxando os meninos no tanque. Exato. Sendo desagradável. Era uma coisa dele. Eu acho que é uma questão de a gente entender que... E, de novo, eu pego... Na escola não tinha problema. Não tinha problema dentro de casa. Pior. Então, esse menino, eu acho que ele adorava a escola. O período que ele passava na escola... Nossa, esse é o momento mais feliz. Mais feliz dele. E, olha, ele era uma unanimidade. Então, os colegas não estavam preocupados. E colegas até de outros, mais velhos que ele, mais novos, eles não estavam preocupados em nenhum momento com isso. Se ele gosta de bonecas, ele gosta de... Nada. Nesse caso, a gente vai ver o desenrolar. De repente, vai valer uma parte dois. Sim. Para ver o que... Eu estou muito interessada em saber o resultado do laudo necroscópico. Qual foi a causa mortes desse menino? Porque você levar umas lapadas na perna, deixar você fazendo flexão, é uma coisa agradável. Se fizeram imperícia na casa, pode achar mais... Pode. Espero que tenha. De torturas anteriores. De torturas anteriores, sim. De sangue. E o próprio corpo dele pode mostrar, não pode? Pode. Eu me lembro que eu entrevistei um legista que ele falou que pessoas que são repetidamente agredidas... Agredidas. Principalmente criança, quebra... Você tem uns... Sei lá, como é que é? Eu me lembro que tem marcas internas. Marcas internas. De fraturas. Que é para sempre. Sim, que é para sempre. Aquilo consolida, você sabe. Quando consolida ali sozinho, ele forma um calo ósseo. É o calo ósseo, exato. Então, você tem marcas, você tem equimoses de coloração diferente. Você tem cicatrizes. Cicatrizes. Exatamente. E a criança é uma criança medrosa, gente. Se você vai para pegar assim, a criança se assusta. Porque ela sabe que quando alguém se aproxima um adulto, é para machucar. Então, tem uma série de sinais, tanto físicos quanto psicológicos. Mas já morreu de surra. Ah, já morreu. É uma morte de muito tempo. Foram muitas horas de morte. Horas de surra, gente. E de prazer. E a surra, imagina a surra mental que veio junto. Queria saber se os vizinhos ouviram. Porque esse menino, com ripa de madeira, deve doer. Esse menino deve ter gritado, não é possível? Você sabe da palmatória. Vocês já viram que é uma palmatória, gente? E da palmatória que era para bater, né? É um negócio de madeira, como um círculo, um negócio desse tamanho. É um negócio desse tamanho. Com um cabo, né? Com um cabo desse tamanho. E ele tem uns furinhos, tipo de uma ventosa e bate. As crianças ficavam com a mão ou em carne viva, porque batiam tanto e inchadas. Não tem cabimento isso. Surra de cinta, gente. Nós não estamos nessa época, né? Nós não estamos mais nisso. A gente sabe como é que você tem que conversar com a criança, com o adolescente. Não é fácil. Você criar filho não é fácil. Ainda mais quando está entrando na adolescência. Ele vai te questionar, ele vai querer te peitar. Você vai ter que botar no lugar dele. Tudo isso. Mas faz parte. Então, você não tem a filha. Se você não quer esse tipo de atrito, que existe em qualquer momento. Porque a criança também, ela vai querer saber os limites dela. E hoje, gente, a criança não é mais aquela coisinha que você embrulhava no cobertor, que a criança nem se mexia. A criança já sai andando praticamente. Nasceu, sai andando. Com o iPhone. Com o iPhone, escolhendo o que ela quer ver no TikTok, sei lá no quê. Chamando o Uber já, vamos para casa. Não, tranquilamente. É uma coisa que já assimila rapidamente. E criança de dois, três anos está lá no celular, já sabe mexer no celular, procurar as coisas que ela quer. Então, por isso que eu falo, tudo é muito rápido. E as atitudes para cercear esse tipo de coisa têm que ser rápidas. Então, a educação é importante. A informação é importante? Informação tem. Tem é isso que a gente está falando agora. Tem N programas que discutem isso. Tem programa da TV aberta que discute isso, que fala, que tem documentário. E tem essa pecinha maravilhosa na tua mão, que você acessa o que você quiser. Pelo bem e para o mal, desde que você saiba definir o que você quer ser. Não estou falando do cartesiano, aquela coisa, eu sou bom e você é mal. Estou falando de desejar ser uma boa pessoa. Claro que a gente escorrega e nem tudo a gente vai ser a pensar o melhor do mundo. Às vezes a gente não vai, não dá para ser notável. Não dá para ser bom o tempo todo, perfeito. Exatamente, mas você precisa ter noção. Noção mesmo. Do que você aí fala, olha, isso não é para mim. Realmente, eu estou sendo invasiva. Não, não deveria ter falado assim. Ah, me expressei mal. Isso faz parte da vida, viu, gente? Não existe essa coisa cartesiana do bom, totalmente bom, e do mal, totalmente mal. Não tem. É tudo muito misturado. Não existe nada absoluto em comportamento humano, Beto. É tudo relativo. E olha, a homossexualidade, não é? Ah, e é agora, nesses novos tempos que está aparecendo isso. Não, senhor. Não, senhor. Você vai lá buscar desde os gregos. Eles se relacionavam com os homens. As mulheres eram para quê? Reprodução. O sexo bom, o sexo legal, era com os homens. Os pupilos, isso aí é mais conhecido que andar para frente, gente. Para quem estudou o básico da filosofia e conheceu todos os filósofos, é isso. Ah, com os árabes que agora abominam. Era costume. Você quer a minha filha ou o meu filho? Você quer o menino ou a menina? Não era assim, doutor Moraes? Os filhos de criação. O que você gosta? Menino ou menina? Eu vou te presentear aqui com boas-vindas. Gente, a humanidade... Os escravos usados que mandavam assim? Exatamente. Ah, então você vai lá estudar o Júlio César. Ah, ele foi casado com fulana, com a Cleópatra, mas ele tinha relação com outro garoto, com outro rapaz. A Cleópatra era casada com um irmão. Com um irmão, é. E a mãe era casada com um irmão. Eles mantinham sempre irmãos casados. E a mulher sempre chamava Cleópatra. A Cleópatra que a gente pensa, por causa do Júlio César, do Marco Antônio, tem várias Cleópatras. Tem várias. Tem várias. E eram todas... Não é Elisabeth Taylor. Nada. Nada de Elisabeth Taylor. Mas ela está maravilhosa. Está, mas é uma coisa de você perceber. Nós mudamos muito, porque culturalmente nós fomos para outro caminho. A gente se reorganizou. Foi se libertando. Não fazemos mais sexo com crianças, porque acho que nós evoluímos. As crianças antigamente casavam com 12 anos. Minhas avós casaram com 16. Pega a criança ainda casando com 14. Exato. Essa idade do consentimento muda muito, Beto, de país para país. Aqui no Brasil ela até é alta. São 16 anos. É 16. Então, também é cultural. Então, veja como a cultura está permeando sempre qualquer tipo de comportamento humano. Então, é terrível quando você ouve um pastor que deveria pregar o quê, gente? Qualquer indivíduo que se coloque na posição de um religioso, que vive pela religião, seja ela qual for, ela não pode disseminar ódio e desserviço e ignorância. De jeito nenhum. Por quê? Porque tem um bando de cordeiros que ficam lá e acreditam no que aquele cara está falando. E começam a multiplicar esse tipo de informação. E se perdoam dos seus demônios. Claro. Aí fala, opa, está tudo bem. Então, está tudo bem. A culpa não é minha. É da menina, viu? De três anos. De violentar a filha da minha irmã ou minha própria filha. Filha, sim. É da criança. Não, ela que está. E você escuta isso, viu? Eu já escutei várias vezes. Com três anos. Ah, mas ela me provocou. Provocou? Com três anos de idade? Que seja com dez. E daí? E a menina que eu examinei, claro que ela morreu de oito meses. Como é que ela provocou o tio? De que forma? Eu queria que esse indivíduo explicasse. Porque ele falou, veja bem, não são todos, mas tem. Então, o que é? Qual é a diferença desse? Não, eu só digo uma coisa. Pastor quer público. Só tem um jeito. Deixei ele falando sozinho. Exatamente. Só que esse vídeo que disseminou vai atrair muitas pessoas. E vai atrair muitas pessoas que vão na sua mentalidade destruidora, maldosa, maldita, buscar justificativa para o filho. Justificativa, imagina, olha. Pastor falou que a culpa é da criança. Eu abuso dessa criança aqui. Eu não abusei de ninguém. Eu não abusei. Claro, porque ela está me provocando. Ela é o demônio. Sabe como eu sou homem, né? E ela é o demônio. Ela é o demônio. O demônio, meu querido. A criança é de dois anos é o demônio. É você colocar a culpa no demônio. Foi o demônio, foi o diabo, foi Lúcio, foi. Foi sim. Ele está muito preocupado, viu? A gente aqui foi lá fazer. Foi o diabo dentro de você. Dentro. O Cirilo? Cícero. Cirilo. O Cirilo? É Cirilo? É Cirilo. O Cirilo, padrasto do Luiz Felipe. O demônio é dele. Claro. O demônio está dentro dele. Gente, eu espero que ele... As pessoas também têm que ler um pouco mais a respeito de Lúcifer, do diabo, do demônio, para ver o que na realidade representa tudo isso. Agora, meu querido, é o ser humano. Sempre é o ser humano. Para o bem e para o mal. Não tem essa história de boa culpa, não sei o quê. Não. Você. Você que foi lá e fez. Você que deixou acontecer. Isso é o pior. É o pior. Você imagina uma criança dentro de um lar desse, querendo ajuda. Porque quer queira, quer. Não. Esse indivíduo era padrasto. Eu não sei há quanto tempo ele estava aí. Mas mãe... Mãe. Então, pai é pai. Você busca o alívio ali e você não encontra nada. Nada. Que coisa mais triste. Triste, triste. Pedagogo. E que esse senhor pague. Ah, deveria. Pelo menos o tempo de vida que o Luiz Felipe teve. O que mais tem me incomodado são as pessoas que matou uma criança de 10 anos e fica 8 anos. Matou não sei o quê. Ah, mas sabe o que é? Eu falo não, não sei. Ele tem bom comportamento. Eu não quero saber o que é, gente. Ele lê por semana um livro. Eu não estou nem aí. Eu não quero mais saber. Eu acho que é assim. É um escárnio. Esse cara, se ele sair daqui 5, 6 anos, é um escárnio com a vida que se foi. Entendeu? Exatamente. Ah, mas ele não tem direito. Não sei o que ele tem direito. Eu sei que o Luiz Felipe tinha direito de brincar de boneca, de crescer, de ter futuro, de ser feliz, de casar com seu marido ou com sua esposa, com seu marido ou com sua esposa, não é dele, não é meu. Não é dele, não é dele. De criar uma loja de boneca, de ser um design de boneca que o mundo já teve. Ser um design de moda. Porque, claro, você tem as bonecas ali. É a atividade que é interessante. Não é a boneca, gente. Eu posso usar aquilo até para aprender anatomia, para querer desenhar. Meu pai era um artista e tal. Ele tinha lá um boneco todo articulado que ele ficava horas lá. Meu pai brincava de boneca. Meu pai brincava de boneca. Porque ele põe assim, todo articulado. Que você faz exatamente para desenhar. Exatamente. Tem cachorro, grato, assim. Tem tudo. Mãos, né? São detalhes que você tem que aprender. São modelos, né? São modelos. E de anatomia, de um monte de coisa. Ele passava horas fazendo isso. Então, você não sabe exatamente qual é o interesse. Qual é o interesse dele brincar? Como é que ele brincava com isso? É até interessante. Você devia fazer o quê? O que você gosta de brincar com isso? Ah, eu gosto das roupas. Ah, vamos lá. Vamos aprender. Vamos fazer roupa aqui. Vamos costurar roupinha para as bonecas. Minha avó fazia isso. Brincava. E meus primos brincavam junto comigo. Com todos nós lá. A gente fica pôndo roupinha, tirando roupinha. Acabou, gente. O problema é você querer mandar no que outro é. Exato. E isso não é bonito, não. Principalmente numa criança. Que nem sabe. Que ele tenha a sua... Eu espero que a gente faça um parte 2 em breve. E que a gente traga mais novidades. Mais novidades. Sobre esse caso. Que a polícia consiga investigar rápido. Como ele está preso, em princípio, o inquérito tem que ser terminado em até 10 dias. Uma coisa assim, né? Olha, tem uma pessoa falando aqui que excesso de atividade física sem hidratação e alimentação adequada favorecem... A Fabiana Grossi. A rabdomiolise... A rabdomiolise... Destruição de fibras musculares que libera substâncias tóxicas. Tem razão. Que podem causar insuficiência renal. Então, é... Fabiana. A Fabiana Grossi. A gente vai ter que esperar agora o laudo necroscópico para ver exatamente se foi esse excesso. Quanto tempo, né? Provavelmente, esse menino ficou passando por isso porque a gente não sabe. Quer dizer, ele foi levado para o hospital dia 27. E você começou no dia 26. E 27 foi um sábado. E você já vinha na semana acontecendo isso? Se ele estava sendo privado de alimentação adequada. Castigo. Enquanto você não largar, né? Sei lá, a boneca ou sei lá o quê, você vai ficar... Você só não vai comer jantar. Você não vai comer. A gente não sabe. Tudo isso é investigação que vai trazer, gente. Agora, o que é... O que está aparecendo, inclusive pelas informações da escola e de alguns familiares, é isso. O incômodo ali era o fato de ele gostar de brincar com bonecas. Quero tolerar coisas. Do 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 é